Vocês acham que o Biden ficou só na liberação dos ataque MS? Nada, meus amigos. O Biden aprovou também o envio de minas antipessoais para a Ucrânia. E esse tipo de armamento é polêmico, uma vez que, embora seja liberado nos Estados Unidos, que não são signatários de nenhum tratado de armas que limitam seu uso, a Ucrânia é. E claro, o Kremlin não perdeu tempo em responder. Peskov deixou bem claro, congelar o conflito do jeito que está, com as linhas de frente atuais, não é uma opção aceitável para eles. Ou seja, a Rússia está longe de se acomodar nessa situação. É evidente, conforme comentamos na análise do vídeo de ontem, que Biden e a própria Europa estão correndo contra o tempo, procurando gerar uma situação de não retorno ou frear um pouco qualquer possibilidade de ampliação das vantagens russas no terreno até a posse de Trump. Mas será que está havendo algum diálogo por trás dos bastidores entre Moscou e Washington diante de uma escalada desse nível? Foi em um momento tenso como esse que Moscou e Washington passaram a compartilhar uma linha para se comunicar. Eu estou falando do famoso telefone vermelho entre Moscou e Washington, que na verdade não era nem vermelho, né? A linha especial foi criada lá em 1963, logo depois da crise dos mísseis de Cuba, para evitar mal entendidos entre as superpotências. Pois é, e ela ainda está lá, operacional, mas segundo o Kremlin, não está sendo usada agora. Dmitry Peskov, porta voz russo, confirmou isso, dizendo que há um canal seguro até para videoconferência entre os líderes, mas que no momento nada está acontecendo por lá. A situação está tão tensa que essa falta de comunicação acaba deixando a gente preocupado. Como comentamos no vídeo de ontem, Putin revisou a doutrina nuclear da Rússia, baixando o limite para um ataque nuclear. Isso foi cronometrado como uma espécie de resposta a autorização dada pelos Estados Unidos para que a Ucrânia usasse os mísseis ataque MS. Moscou afirma que a utilização desses mísseis pelo exército ucraniano só seria possível com o apoio operacional direto dos Estados Unidos. Então a mensagem deles é bem clara, que se Washington está ajudando a lançar esses ataques, então isso é praticamente uma declaração de guerra direta. Como falamos, os ataque MS e agora os Storm Shadow atingem alvos à Rússia. Por enquanto, nós já tivemos palavras e avisos de retaliação. Dmitry Peskov falou que o ocidente está usando a Ucrânia como uma ferramenta para tentar derrotar estrategicamente a Rússia. Ele ainda reforçou que a atualização da doutrina nuclear rusa serve para lembrar aos inimigos que qualquer ataque ao país vai ter uma resposta inevitável. A gente fala assim de uma forma natural, mas a situação é muito mais séria do que a maioria dos líderes mundiais estão dando conta. A frieza e o movimento calculado pode falhar em algum momento, e em situações como essas, as consequências são imprevisíveis. Como falamos lá em cima, o ocidente também usa como argumento para a liberação dos mísseis a presença das supostas tropas norte-coreanas em território russo. Segundo informações da agência de inteligência sul-coreana, cerca de 10.900 soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kusk na Rússia para reforçar as unidades aéreas e os fuzileiros russos.